Fala galera do YouTube, beleza? TK aqui na área trazendo um vídeo de League of Legends pra vocês e eu queria começar trazendo um vídeo de Ramos, porque o Ramos é muito óbvio, eu gosto muito de Ramos foi o primeiro Hero que eu comprei quando eu comecei a jogar e ele é muito tanque, boladão apanha pra caramba, aguenta muita pancada, é isso ai, eu vou fazer ele jungle, comecei com uma machete do caçador e 4 potions e eu vou começar aqui no blue, vou pedir o pessoal dar uma olhadinha no red pra mim, o jungle do lado de lá é um nocturne provavelmente vai agancar só depois do level 6, então provavelmente será um começo bem tranquilo pra nós Bom, a passiva do Ramos é que 25% da sua armadura se converte em AD, o que é muito bom pra gente poder destacar bastante a armadura A primeira skill, o Ramos vira uma forma de bola, sai correndo, ganha velocidade de movimento e se bater com algum inimigo vai causar um dano mágico A segunda skill é a bola curva defensiva, o Ramos reflete dano de volta pro inimigo e a terceira é o tauchzinho do mal, muito boladão vamos começar aqui com a terceira skill pra poder, vamos começar a nossa adianda o time do lado de lá vai ter uma Morgana, uma Tristana, uma Arya, um nocturne e um Mordekaiser o que não é muito bom pra nós, porque são 3 magos, 3 AP e o Ramos é bom contra AD mas vamos ver o que a gente consegue fazer aqui nessa parte eu tenho uma Arya também no meu time, uma Vane no top, um Blitz e uma Queen vamos lá, já comecei atrasado já valeu pela ajuda bom gente, a gente vai focar na segunda skill, que é o W depois a gente vai alternando aí entre a primeira e a terceira vou fazer ele bem Tancão mesmo, vou ter que fazer um pouco de resistência mágica como eu falei, tem 3 magos do lado de lá isso vai atrapalhar um pouco os planos mas eu acho que é sossegado, acho que vai ser uma lane de sossegado bom, eu começo no blue, vou pros lobos putz, roubaram o meu hatch, que legal mas não roubaram não bom, vocês tinham roubado terrível quando o nego vem e rouba a sua sua jungle eu não costumo fazer isso eu só costumo gankar depois que eu voltar na base a primeira vez porque senão fica você vai muito fraco com a lane já acompanhou bastante dos monstros da selva aí e acaba ficando difícil de você fazer alguma coisa o rammus é bem safe na selva, na jungle eu sofri um pouquinho aqui porque estava esquecendo de me curar o noft já está lá no mid o noft já está lá no mid o que é muito estranho que o noft terne nesse nível querendo dar gank é meio difícil aí eu venho para a bruxinha e depois nós vamos para a vassar bom, a vene acho que está se dando bem lá no top a área do time dele demorou para entrar bom, bom para nós de certa forma vamos lá umas potinhas, bota e agora nós vamos começar a brincadeira vamos lá parece que o pessoal está sofrendo um pouco lá eu vou fidar essa vene aqui gente como o jungle vocês tem que tentar ajudar primeiramente a lane está sofrendo mais mas aqui no caso é que fidar deixar uma vene fidada ajuda muito no late game a vene vai morrer não não morreu se salvou tenta ajudar ela ixi já era a vene vai morrer não morreu pronto o nocturne veio igual um doidão aqui para cima hahaha se eu falo nocturne no level 6 é muito difícil gankar gente muito difícil porque nocturne sem a ult dele é bem muito ruim de gankar sem a ult dele eu não sei como que aquela área de level mais baixo conseguiu matar nossa mas enfim vou colocar uma ward aqui para ajudar a arizinha parece que o boss está sofrendo um pouco vamos pegar vamos pegar a level 6 então a gente vai lá em 25 segundos ficou blue e a área aqui ficou curtinha bom vamos pegar o piso bom vamos pegar o piso bom vamos pegar o piso Para vocês, eu vou descer aqui, se eu consigo fazer alguma coisa para ajudar o pessoal Essa foi engraçada, foi bem na moitinha que eu fui, ela não imaginou que eu ia chegar lá não Bom, vamos lá comprar, vou pegar meu Red primeiro, se que eu me esqueça Daqui a pouco o Nocturne vai começar a aparecer e aí a coisa começa a complicar Vixe, fiquei sem mana A Vayne correndo com Undercars E a Arya está sofrendo ali no mid Fechar aqui, botinho Vamos começar a armadura de spins Por que não fazer armadura de spins? Porque a nossa segunda skill devolve dano, reflete dano de volta A armadura de spin vai devolver mais dano ainda Então é um combo aí da segunda skill com o equipamento Vou quebrar a minha wide O Arya O Arya O Arya Ela vai afastar, com certeza Não acabou nem nada, eu vou ficar esperando ela um pouco, ela vai jogar uma coisa em mim Agora se lascou Outro turn Coisa linda Coisa linda Nossa, o jogo está muito bom, preciso que eu ia me ferrar nesse jogo, mas pelo jeito E agora nós vamos pegar essa aqui ó Coisa linda Puta vida Nossa Ela se matou Ué Matou o Glitão Nossa, eu nem vi Caramba Bom Vamos lá Opa Opa Decide trocar o trinket A gente sempre começa com Tótem de vez de lança, mas depois a gente troca Para A lente detectora Para poder você Revelar As wards As wards inimiga E conseguir gankar O top sumiu O bot também Soltar o Nocturne ali O top está lá Então vamos lá no Modecon Vamos lá no Modecon Um ataque primeiro Subiu mid Vai subir 56 segundos com a Blue Desperta ali Desperta ali Caramba O Tuxino voltou A Pelo jeito ele está me vendo aqui Vamos voltar no Meet então Vamos voltar no Não sei o que está a dor dele Se tá cheio Ah, ele ta migando. Sumiu-me de novo. Caramba. Olha lá. Lá do outro lado. Opa, opa, opa. Isso, olha. Opa, opa, opa. Tem uma escorre ali. Um aliado foi eliminado. Ixi, o Napturne ganhou colar no bot. Pega essa área aqui. É. O Napturne deixou esse blue pra mim? Deixou. Já fico em blue. Boa, boa. Agora eu consigo. Deu de frente comigo, amigão. Aí já era, hein. Olha lá. Deu de frente. Cadê o Napturne? Cadê o Napturne? Cadê o Napturne? Ué. O Napturne foi eliminado. Ixi, eu tô lá no bot. Ah, vou pegar meu red. Depois eu vou no blue. Depois nós vamos no bot. Eu tô 4 barra 0 barra 2. Muito bom. É. Ah, ele tá fazendo uns roaming ali. Muito bons também. Cuidando o pessoal. Opa, 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 opa. Se lascou de novo, filhona. Hahahaha. Eita diacho. A ver se eu vi, eu vi uns pro lado errado. Boa. O pessoal tá lá na base mesmo. Tchau. O que que me ferrou aqui, caramba? Ui, cagada Foi cagada, cagada, cagada Caramba, fui querer olhar pra Tristana lá, não vi Ui, ui, ui Fiquei olhando a Tristana, quase morri O pessoal viu brigando ali com eles e ficaram mesmo pra briga Um aliado foi eliminado Deixa a voz de correr Um aliado foi eliminado Eii, ó lá, cagada Ó, vamos lá Morreu, nossa, morreu todo mundo Ele intenta, ele bote ali A CIDADE NO BRASIL Boa! De novo, não é possível que ela esteja aqui de novo não Opa, opa! Ih, lascou! Bora lascou! Hummm Deu ruim Deu ruim Deu muito ruim Bom, agora vamos fazer um coração congelado Ficar mais tanto ainda Vou lá cuidar É nessa disca olhando pra lá que eu Eu me dei mal Eu quase me dei mal naquela hora Chegando Um aliado foi eliminado Um aliado foi eliminado Vou pegar o ardo aqui Vou pegar o meu glute Vou pegar o da área primeiro que eu vou pegar o meu Ui, não tem Ui, não tem Não tem Não tem Tá, tá aqui Hummm Boa! 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 Só foi pra cima mesmo rapaz Boa! Tem Head aqui? Tem Head aqui? Ô Ary Ô filha Boa! 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 Tchau Não vai não vai não, só sai, só sai Olha lá Eita diacho Foi de voal voal Bom, mas nós matou lá Não precisava de feito isso Não sei se o blue está aqui Deixa a marca de pegar Bling Vamos lá pegar meu head Opa, muito bem Vou ter que fazer um pouco de resistência mágica E isso vai ser Comecei a sofrer A resistência mágica Gente, o único problema do Ramos Se tiver muito afe do lado de lá Fica complicado a nossa vida Fica bem complicado Só que o negócio é o seguinte É a gente tancar Para o pessoal matar Eita Vem Vem Não está se dando bem com esse Morda Kaiser Vem 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 Só que está dando muita bombeira Vem 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 Sim, 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 sim. Meio, a venta está chegando... Hum, me travou... Problema não. Nossa, a Arizinha está nervosa. Aqui, olha o que está nocturne. Pô, eu fiquei sem mana. Pô, cara... Ai, em cima de quem que ela vai vir? Não deu nem tempo de ouvir. Vai ter um pouquinho mais de mana. Depois que a gente faz coração congelado, aí a mana aumenta, aí ela não começa a sofrer tanto com mana. Agora vamos fazer um... Falta um pouco não, vamos fazer Banshee. Vamos dar uma melhorada nesse problema de... Mod F-Card. Mod F-Card não é muito esperto não. Mod F-Card. O Morgana achando que está sozinha ali... Ué? Ué? Como que o Blitz errou? O louco, gente Então deu uma errada ali Também fiquei vendo Eu não entendi o que aquele Blitz fez Mas enfim Vamos dar uma levada aqui Vamos lá Vamos lá Vou E o trama Eu não estou Ah, isso é o problema! Isso é o problema! Será que tem Hedge aqui? Vou pegar um red, olha aqui um red pra nós. Vou deixar o red pra eles. Nossa, chega assim, olha. Opa, 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 opa. Linda, minha querida. Não morrer? Quase que eu morri. Quase, 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 quase. Pode levar esse jogo muito pouco. O late game não. Pode demorar. Nossa, meu pai amado. Três caras quase mortos. Parabéns. Ah, me blitão. Se matou, quase. Ah, agora me dei mal. Esse jogo só, gente, como que se tanca? Mata, filha, mata. Ah, não acredito que ela não matou. Matou. Ui. Ui. Tem que ajudar aqui. Aqui, nocturn, nocturn, subindo. Tem que deixar cair a primeira torre. Não tem que ir. X. Tá fechando o bunch. A coisa fica mais... Mais sossegada. Só tem blue. Não, não tinha blue. Não é blue. Nossa. Fechou o bunch. Esperta. Linda. Pra cá, filha. Pra mim, pra mim. Double kill nosso. Double kill da Queen. Double kill de todo mundo. Boa. Boa, boa, boa. Muito bom. Dura isso. Você não tem muita vida e corramos. Ele é, sim, questão de HP. A gente não foca HP nele. Porque... O negócio dele é realmente defesa. Fechar com capa solar. Vou fazer o último item meu. Vou fazer de capa solar. Oh, capa de fogo, capa solar. Vamos lá. Vamos usar aqui. Blue, não tem red. Muita pessoa igual. A Queen tá lá sozinha. Olha. A moda caiu sozinha. Não sou obrigada a pegar ele. O pessoal vai inventar. O pessoal vai inventar. O pessoal vai ter que acima... Nossa! Lindarie. Ela não é pega a pista. Dois, um. Agora ela se mata sozinha. Prendeu. Ferrou. Lascou. Defesa, defesa, defesa. Taunt. Taunt. Boa, boa, boa. Boa. Morri. Ufa. Morreu, mas a venda é Lobo Kill. É isso que importa. O nosso é esse. Tancar pra eles matarem. Botou um desespero no coração. Ah, gente. Eu ainda fico bem nervoso jogando. Não consigo ainda jogar tranquilo, relaxado não. Vou... Vou... Fazer Anduin. Linho solar. Capa de fogo solar. Capa de fogo solar. Capa de fogo. O fogo vai ser mais útil. Gente, nós estamos com 317 de armadura. Com mais 120. São... 400... Quase 500. É muita armadura. Capa de fogo. Logicamente, o nosso AD acompanha. Vamos aplicar o Mondecaizer. Opa. Tchau, Mondecaizer. Porra, mas isso não, cara. Ferrou. Ferrou, ferrou bonito. Não, isso aqui eu mato. Boa. Agora é essa aqui. Triple kill. Ah, Ramos. Ace. Se o bichinho não me matar. Não falam nada. Boa. Gente. Tancar 3 assim, gente. Só Ramos, gente. Não tem outro, não. Tá aí. Build fechada. Vamos... Deixar o bicho mais AP ainda. Olha só, gente. Isso que é Speed. O pessoal vai querer fazer a bomba. Não. Sai, sai, sai. Sai. Vamos morrer nós dois aqui. Filha da mãe. O pessoal já nem tenta bater mais em mim. Não. O leitão pulou igual um louco lá, meu. Não sei pra quê. Vamos lá, a ult nossa. Esse tremor. Ele acerta em torre. Que é muito bom. Relaxa. Isso aí. Bate em mim. 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 Foca o Ramos. Só zoninha aqui. Se alguém vier pra cima da Vane. Vamos sair daí, Vane. Ferrou. Ferrou, ferrou, ferrou. Sai daí, joitão. Toma um instinto mole. Quebra. Quebra. Cuidado do sol. Só quero fazer o dragão. Opa. Ai, filha da mãe. Eu pego ela. Olha o Mother Kaiser. Dando de frente comigo. Cadê o resto? Cadê o resto? Ah, isso vai dar encanto em mim, filha. Eu vou subir pra aqui. Ó. O pessoal quer dar gegiva no meio mesmo. Implicado. Nova torre. Boa. Ai, ferrou. 516 de armadura. É muita armadura. O problema é que a torre foca muito. Sai. Sai daí. Sai daí. Sua equipe destruiu a torre. Ixi. Vai levar tudo mesmo? É. É. Esse é o problema. O pessoal se empolga. Acho que vira rei. Ai é complicado. Eu vou pegar. Levar. O negócio de levar tudo, uma pancada só não dá certo não. Vou passar uma morgana aqui. Vou passar uma morgana aqui. Me quebrar as pernas. Onda B. Onda B. Onda B. O que? O que é que vai fazer? O que é que vai fazer? Se eu for trocar esses item aqui. Por... Vamos focar as ruas lentas. Olha lá, não tem problemas. Olha só os danos retornando. Rammus é muito OP, muito forte. O pessoal sabe que está se enrolando lá. Isso. O que o Nocturne vai vir? Opa, opa, sobrou sozinho. Pega não, cara. Pega não. Pegou. Achei que o Nocturne ia vir igual um doido em cima de mim. Tchau. Ah, vou morrer. Não morri. E é GG, gente. Surrender. Rammus OP. Muito OP, gente. Que coisa linda. Foi uma vitória espetacular. Bom, espero que tenha dado para vocês verem aí o Rammus.